Anjos TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo. Ora, cá estamos nós para mais um Matinais. Vamos estar à conversa com o professor Manuel Bento. O objetivo é conhecermos aqui o CEF, o Centro de Estudos de Fátima, sobejamente conhecido para alguns, para outros nem tanto assim. O nível de público é muito abrangente e, portanto, queremos que todos conheçam esta escola, que no fundo é uma escola aberta que sempre trabalhou com várias instituições, com várias associações e vamos perceber aqui um bocadinho como é que ela está estruturada, como é que ela funciona e, acima de tudo, como é que está a ser este arranque de ano letivo e as novidades que podem estar por aí ou não. Professor, senhor Manuel Bento, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. E depois começávamos exatamente por aqui, que é percebermos, para quem está lá em casa e possa ainda não ter ouvido falar no CEF, o que é o CEF? O CEF é uma associação que teve a sua gênese enquanto instituições religiosas, portanto, é uma escola católica, mas, de facto, face a sermos uma escola da rede pública com gestão privada, as ditas escolas com contrato de associação, somos uma escola que, em Fátimas, tal como outras duas escolas privadas que existem, funcionam na rede pública com iguais condições da escola pública. O CEF é um colégio com cerca de mil alunos que vai do quinto ao décimo segundo ano e também ensina o profissional, mas, de facto, por sermos, como a Cláudia disse, tão abertos ao meio, nós ficámos também há três anos com o externato de São Domingos, que estava a atravessar algumas dificuldades, uma escola totalmente privada, só com pré e primeiro ciclo, que incorporámos e está a ser um sucesso e a correr muito bem. Paralelamente, estamos ligados a outras instituições, como, por exemplo, a Escola Profissional de Orem ou a Escola de Hotelaria de Fátima, do qual, juntamente com a Assis e com a Câmara Municipal, somos promotores. Portanto, de facto, somos uma associação muito ligada à educação, muito abrangentes, sem descurar nunca a forte ligação ao meio e quando diz que somos uma escola muito aberta ao meio, efetivamente somos. Cooperamos e cedemos as nossas instalações às escolas da rede pública do primeiro ciclo, aos bombeiros, à GNR, muitos grupos que nos visitam e, de facto, estamos virados para o mundo, no fim de contas, como são as escolas católicas, que professam a nossa visão global de fazer o bem e de servir. Portanto, no fundo, quem entra no CEF pode fazê-lo já desde a pré, depois segue para o primeiro ciclo e, no fundo, termina o seu ensino secundário no CEF e ainda pode seguir uma via profissionalizante, se estivermos aqui a pensar na Escola Profissional de Hotelaria ou mesmo na Insignar, não é? Ou mesmo no Centro de Estudos de Fátima, que também oferecemos cursos que não se oferecem quer na Escola Profissional, quer na Escola de Hotelaria. Mas eu cometi aqui um erro, é que eu esqueci-me de dizer, é que depois de ter toda uma vida ativa, ir para a Universidade ou ao trabalho, pode regressar ao CEF, porque nós somos Universidade Sénior, ou seja, existe a Universidade Sénior do CEF, que tem cerca de 40 utentes e é absolutamente delicioso nós vermos, por vezes, os avós a despedirem-se dos netos, em que o neto vai ter aulas no quinto, sexto, sétimo ano, qualquer coisa assim, e eles vão também ter aulas na Universidade Sénior do CEF. Aliás, é um projeto que, se quiser, poderemos depois falar, muito interessante. Significa que nós somos uma escola claramente intergeracional. Já éramos multicultural, porque somos escola com o selo multicultural, chegámos a ter 18 nacionalidades no mesmo ano, agora um pouco menos, mas temos alunos desde os 3 anos de idade, até, se não me engano, aos 83 anos de idade. Portanto, somos uma grande touro de Babel, claro. Um grande leque de idade. E era exatamente por aí, era uma das questões que tinha aqui para podermos apontar nesta nossa conversa. Vamos já, então, começar por ela, que é perceber como é que foi trazer esta Universidade Sénior, porquê surgir esta ideia. Sentiu que os avós tinham essa necessidade? Sim, eu posso lhe dizer que já, talvez há uma década, que muita vez, com outros professores, falávamos que era interessante fundar uma Universidade Sénior. A ideia foi germinando. Havia a Universidade Sénior aqui já em Orem, eu fui tentando perceber como é que funcionavam as Universidades Sénior, fui vendo os estatutos da Universidade Sénior, porque, na verdade, não queria uma Universidade Sénior exatamente igual às outras. Nós achávamos, nós temos aqui os recursos humanos, recursos materiais, temos todas as condições para fazer um pouco diferente e, a certa altura, eu fui lançando, de certa forma, a ideia que estávamos abertos a fundar uma Universidade Sénior e, infelizmente, a população de Fátima é dinâmica e, imediatamente, alguns séniores desta cidade vieram ter comigo e dizer eu disse, o diretor, nós gostávamos que houvesse uma Universidade Sénior. Eu disse, então, juntam-se as vontades e fizemos uns estatutos que, na prática, eu note bem, eu acabo por ser diretor da Universidade Sénior, é integrante do grande grupo, da grande família, Centro de Estudos de Fátima, eu acabo por ser diretor dos meninos... Dos netos e dos avós. Do quarto e quinto ano, mas também dos avós e eles são autênticos alunos. Eles têm cartão de estudante, podem comer na nossa cantina juntamente com os outros alunos ou com os professores, utilizam as nossas instalações, utilizam o bar de alunos. Portanto, na prática, até pode aqui ser quase uma ideia para se fazer no resto do país. É que existem condições humanas e materiais e, por vezes, as Universidades Sénior estão a arranjar espaços, tentar arranjar apoio, etc. E existem 600 escolas secundárias neste país que podem ser excelentes Universidades Sénior. Professor, e que disciplinas é que os nossos Sénior têm à disposição? Olha, eu antes de vir para cá acabei de falar com a senhora professora que vai dar hidroginástica, por exemplo. Também é uma disciplina e ela estava-me a dizer então agora com os alunos mais idosos, como é que é? Não tens problemas, eles só fazem o que puderem, adequas à idade, etc. Mas têm inglês, adoram inglês, claro, informática, que é uma das disciplinas preferidas, cultura geral, história de arte, muitas artes plásticas e natação. Fundamentalmente... Algo que os vai mantendo também, de certa forma, não só ativos em termos de raciocínio, mas também em termos físicos, não é? Sim, e além disso é preciso ter... A nossa Universidade Sénior tem um nível cultural bastante alto, ou seja, os nossos alunos tendencialmente são pessoas que tiveram uma vida ativa exigente, também do ponto de vista intelectual, e os professores, empresários, e portanto, é muito importante para eles terem uma Universidade Sénior com as nossas características, que é uma Universidade Sénior que não infantiliza, de modo algum. É uma Universidade Sénior que continua a ver as pessoas como cidadãos muito ativos, muito válidos, intelectualmente alguns muito brilhantes, e portanto, é uma forma diferente quase de se ver o que é uma escola, porque nós somos escola, e portanto, não há transição. Eles estão a... Na prática, eu como diretor sou professor, muitos deles foram professores, portanto, eu percebo perfeitamente o que eles eram, o que eles fizeram, as dinâmicas que querem, o nível sociocultural que têm, e portanto, eu acho que eles se sentem muito bem, e por isso é que é um sucesso tão grande, porque tem muitos utentes, tem muitos utentes. Olhando um bocadinho para aquilo que há pouco também dizia do CEF e do ensino profissional, da via profissionalizante, e fazendo então a escadinha ao contrário, já falámos dos Sénior, vamos agora falar da outra etapa da vida onde temos que ficar bem mais ativos durante alguns anos, e em termos das opções, como é que o CEF está nesta altura, que vias nos oferece para os nossos alunos? O CEF tenta sempre variar e inovar de acordo com as verdadeiras necessidades do mercado. Note bem, a nível central, pelo menos a nível do Médio Tejo, define-se quais são as áreas que fazem mais falta na nossa região, e nós somos quase sempre charneira a tentar oferecer aquilo que faz mais falta. Vou dar o exemplo, somos a única escola que oferecia instalações elétricas, o curso profissional técnico de instalações elétricas, uma das poucas que oferecia o curso de tecnologística e tivemos sempre esse cuidado de oferecer. Por vezes é difícil, por vezes é mais fácil oferecer aquilo que sabemos que os alunos querem, se oferecesse gestão desportiva, teria sempre muitos clientes, entre aspas, mas não, o que o país necessita efetivamente era técnico de instalações elétricas, era técnico de logística, porque temos, por exemplo, aqui muitas empresas de transporte. De qualquer modo, há algo, e é engraçado estarmos neste estúdio, que sempre foi a nossa grande referência, que foi o técnico de multimédia na área dos audiovisuais. E, portanto, como se sabe, nós próprios temos uma televisão escolar, talvez, para mim, a melhor televisão escolar do país, que é a TVCF, e ficamos muito, muito satisfeitos quando, com o vosso excelente projeto, Ângeles TV, e julgo que teremos cá ex-alunos e alunos a estagiar, porque, efetivamente, nós formamos para os audiovisuais. Quando há pouco dizia que temos que apresentar a oferta relacionada com aquilo que faz falta na região, no mercado, mas nem sempre é fácil, mas também compete um bocadinho esse lado à escola, ir indicando o caminho de futuro para os jovens, porque às vezes vamos todos atrás daquilo que é o habitual e o normal, e depois fica toda a gente, ou uma grande parte, no desemprego e não consegue a inclocação. E depois estas novas saídas que o mercado por vezes está ávido de profissionais competentes, não é, professor? Sim, infelizmente, nós nunca nos podemos esquecer, eu diria que o melhor, se eu pudesse, técnicos de instalações elétricas, logística, técnico de transportes, em fato, serviços administrativos, estranhamente, serviços administrativos e também multimédia ou as áreas da informática. Infelizmente, por vezes, os jovens ficam um bocadinho, acham que ser eletricista, instalações elétricas, é capaz de ser complicado e, por vezes, nem sempre entendem que estas são as melhores oportunidades, porque têm saída imediata, além de poderem, ou seja, da inclocação no mercado de trabalho, bem remunerados, além de poderem prosseguir estudos. significa que há todo um trabalho a fazer e nós fazemos, com o nosso gabinete de psicologia, que tenta elucidar os alunos, aconselhá-los, mas, por vezes, nem sempre é fácil. Por vezes, os alunos acham que o desporto é maravilhoso, etc., mas, por vezes, esta não é a solução do futuro. Aliás, deixe-me dizer que, por vezes, eu, como profissional da educação e ligado à formação profissional há muitos anos, ainda não havia formação profissional, já o CEF desenvolvia cursos de aprendizagem que é similar. Portanto, note bem, há mais de 17 anos. Ainda não havia escolas profissionais sequer, já nós fazíamos isto, eu estava nesta área. É muito injusto quando, por vezes, vemos intelectuais ou gente que faz a opinião na televisão a dizer que não se ensina nenhuma profissão, não se forma para o mercado de trabalho. Isso é um discurso passadiço. Há muitos anos que, felizmente, em Portugal se trabalha formação profissional, se trabalha bem. Nós, Fátima, somos uma referência, por exemplo, na área de hotelaria, se fôssemos para Orem na área de metalhomecânica com as escolas profissionais de Orem e de hotelaria. O próprio CEF forma-me com algum orgulho, mas forma-me muito bem nas áreas que lhe acabei de dizer. Portanto, trabalha-se muito bem em formação profissional. Temos muitos jovens neste país a tentarem uma saída profissional, mas, felizmente, eles, por vezes, querem mais e querem ir para a universidade ou querem tirar testes, portanto, cursos intermédios a nível superior, querem ir para o ensino politécnico, portanto, mas já se trabalha muito bem em formação profissional neste país e, enfim, por vezes, esses discursos que ainda fáceis que se costumam ouvir não têm qualquer sentido e demonstram algum desconhecimento do que é hoje o ensino em Portugal. Até porque, cada vez mais, o mercado de trabalho tem premência de formações altamente especializadas, técnicos, e, por vezes, nem sempre a faculdade ou o ensino politécnico, o politécnico talvez já há mais um bocadinho, mas, às vezes, as faculdades, a teoria é muita, a prática é tão pouca e, quando se vem para o mercado de trabalho, não estão tão prontos para assumir um lugar, não é? E o profissional já permite um bocadinho mais essa parte prática? É que o profissional permite, normalmente forma bem os jovens, mas devemos sempre permitir que eles possam prosseguir estudos se quiserem ou terem formação ao longo da vida que isso é determinante. Ninguém vai pensar que hoje, com o 12º ano ou equivalente, terminou a sua formação. Pede-se mais. O ensino superior politécnico é muito importante nisso, se bem que eu aqui, quase, se tivesse aqui um senhor diretor de uma escola, o presidente de uma escola politécnico, ele se calhar não ia concordar comigo, mas eu acho que por vezes o ensino politécnico tenta imitar um pouco a universidade e não é isso que se pretende. Eu pessoalmente considero que o ensino profissionalizante nível 12º ano é muito importante, acho que a gênese de que era o ensino politécnico era muito importante, que era formar engenheiros, era formar técnicos muito preparados para o mercado de trabalho, menos livrescos, e então deixaríamos a universidade um pouco mais teórica, um pouco mais livresca. Eu às vezes, enfim, franzo o sobre-olho quando vejo que o ensino superior politécnico quer imitar um bocadinho a universidade e penso que não é esse o caminho, porque efetivamente tem toda a razão quando diz que precisamos de gente apta a trabalhar, a ser mais prática, a resolver problemas. Costuma-se dizer que um engenheiro, contrata-se um engenheiro para ele resolver problemas, e eu acho que quer os cursos profissionais, quer o ensino superior politécnico, quer certamente também as universidades, devem formar para isso e acho que se está a fazer um bom caminho a este nível. Em termos do CEF, neste arranque de ano letivo, já estamos aqui a caminhar neste ano, como é que foi? E há pouco dizia-me uma escola de contrato de associação, por causa de todas estas remodelações, tiveram problemas em termos da colocação dos alunos? Sim, tivemos, as escolas de Fátima tiveram problemas graves no início do ano letivo e aqui de repente eu fiquei com a voz mais crispada, porque efetivamente acho que a tutela, portanto o Ministério da Educação procedeu mal connosco. O ano passado, como se sabe ou se não sabe eu vou lhe acabar de dizer, houve um estudo de rede que determinava 12 turmas para o sétimo ano e 9 turmas para o décimo ano em início do ciclo em Fátima, foi esse o número de turmas que nós fizemos e este ano o Ministério cortou-nos para metade. Isto não se faz, porquê? Porque já viu que os três colégios tinham 12 turmas no sexto ano e só puderam fazer 6 no sétimo ano. Com isso tiveram que mandar para outras escolas 150, 170 crianças só do sexto para o sétimo. Ora, crianças que tinham começado um percurso formativo, tinham escolhido um projeto educativo há dois anos atrás, de repente vão para outras escolas sem motivo nenhum. A tutela, espero que emenda a mão, eu penso que reconheceu que fez mal, nós temos adaptado ao problema da natalidade, só para ter noção há 10 anos atrás, o SEF tinha o dobro dos alunos. Portanto, se alguém, como eu costumo dizer, se alguém deu para esse peditório a nível da natalidade, fomos nós. Hoje somos 60%, um pouco menos, do que éramos há 10 anos atrás. Porque entendemos que havia um problema de natalidade e, portanto, não poderíamos ter 1.500 alunos ou 1.600 ou 1.400, poderíamos ter 900 ou 950. Não pode haver um corte tão brutal que ponha em causa a sustentabilidade destas escolas. Sem prévio aviso, não é? Porque foi uma surpresa. Foi uma surpresa, porque sai o concurso em maio e nós somos informados que só podemos fazer aquele número de turmas. Quando tentamos dizer olha, estes números de turmas não servem à população, é que é sempre importante o seguinte, o Ministério da Educação, o Estado, não tem que nos servir a nós colégios, nós estamos aqui para servir e para servir a população e a população de Fatma, como sabe, tem cerca 12 mil residentes mas durante o dia tem cerca de 30 mil pessoas que todos os dias vêm para cá trabalhar. Essas pessoas querem trazer os seus filhos, estudar para o pé deles, por uma questão de segurança, etc. Significa que não se pode, no mínimo, o número de vagas nas escolas de Fatma tem que ser suficiente para os residentes na freguesia de Fatma e aqueles cujos pais vêm trabalhar para cá. Efetivamente, o número que nos foi atribuído foi manifestamente insuficiente e nós esperamos que seja corrigido esta situação porque só para ter a noção, Cláudio, não só está a haver retorno de imigrantes para Fatma que não, neste momento, não têm lugar nas escolas de Fatma, têm que ir para 12 km ou mais, como também, porque nós temos as turmas no limite máximo, ultrapassamos mesmo o limite máximo a nível do início do ciclo, sétimos, anos e décimos, e como sabe, existem aqui várias instituições que recebem crianças, que recebem aqueles que sofreram nas famílias, aqueles que ninguém querem, etc. E nós temos que ter vagas para essas crianças. Agora veja bem o problema que surge quando essas instituições nos dizem, temos aqui uma menina que tem que, ou um rapaz, mas os casos mais recentes, que tem que ficar aqui ao pé da instituição, e nós dizemos, mas nós não temos lugar, e a seguir envia-se estas crianças para 10 ou 12 quilómetros, ou então não se vai meter estas crianças em turmas com 30, 31, 32. Portanto, tem que se perceber, primeiro, a singularidade de Fátima, as instituições que nós temos, e acima de tudo, tem que se perceber que estas escolas existem para servir, para servir as famílias, e nós para servirmos as famílias, o Ministério tem que ter um diálogo connosco que nos permita exercer a nossa função. Uma situação que se o Ministério vier de facto a recuar só pode ficar resolvida agora no próximo ano letivo? Só pode ficar no próximo ano, e o mal que se fez este ano, durante três anos não há solução para isto. Porque podiam-me por vezes dizer, é claro que isto é caro, note bem, quando se retira turmas nestas escolas, não é só nós deixarmos de receber os alunos, porque nós somos instituições sem fins lucrativas, as três escolas de Fátima são instituições sem fins lucrativas, não nos visa o lucro, não é isso, queremos manter os nossos postos de trabalho, mas acima de tudo temos um projeto, temos uma missão, temos uma visão de escola, todos os três temos esta, uma visão de escola muito interessante, e portanto, nós queremos é servir, mas queremos servir a população, e o Ministério da Educação nunca pode fazer coisas deste gente tem que nos garantir estabilidade, se num ano temos 12 turmas, no início do ciclo, no outro ano tem que conversar primeiro connosco e dizer, olha, 12 está bem, é pouco, devem ter mais, se calhar tínhamos chegado a um consenso que servisse a população, porque temos sempre que servir a população, agora vimos dramas muito, muito, muito graves, eu achei piada, por vezes chegam aqui as outras televisões que não conhecem tão bem a realidade e perguntam às pessoas, mas faz falta a escola pública aqui e as pessoas nem percebem o que se está a dizer que por para eles, mas o que é isso? Não, aqui há rede pública, aqui esse problema nem sequer se põe em Fátima e permita-me dizer, os contratos de associação têm 37 anos e nós temos muito mais de 37 anos, significa que nós existíamos, tínhamos o nosso público e há 37 anos um governo socialista da altura chegou ao pé de nós, não ao pé de mim, mas ao pé dos meus antecessores e disseram, olha, não existe escola pública em Fátima, nós queremos que haja escola, vocês querem ser rede pública e nós optámos, dissemos, sim senhor, vamos ser rede pública em iguais condições da dita escola pública, vamos ser rede pública de gestão privada, algo que se faz em muitos países, como sabe, nós somos o país da Europa com menos escolas da rede pública com gestão privada, existe, em compensação, somos o país da Europa com o maior porcentagem de escolas privadas com gestão privada e que os pais têm que contribuir, não deixa de haver aqui um contraciclo com o resto da Europa. efetivamente, nós temos excelentes relações com as escolas públicas, até tivemos sempre pôr relações porque somos todas pessoas cordatas com o Ministério da Educação, agora, somos muito duros e lutamos muito em defesa dos nossos alunos e das nossas famílias. Estamos mesmo, mesmo a terminar, queria que deixasse só uma ideia final do CEF para quem está lá em casa. Só dizer que o CEF é uma escola aberta à população, sendo escola com uma origem católica, com uma missão e uma visão do que é a filosofia humanística ou cristã, mas somos, claramente, uma escola democrática. A nossa missão é liberdade, respeito, responsabilidade, é o nosso lema. E tudo isto quase que podia dizer que o CEF é uma escola em que os direitos humanos, a Carta dos Direitos Humanos, é a nossa forma de ser escola. Escola aberta, escola eclética, escola que apenas tem um enfoque. É o aluno e a família. Muito bem, muito obrigada, então, por esta nossa conversa. Estivemos a conhecer o CEF. Percebemos, então, que é uma escola de todos e para todos. É o final desta conversa no Matinais. Fique bem. Angelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo. Tchau. Tchau. 1160 Música Música